Fala galera, estamos aqui eu e o Igor, nosso cineasta aí. A gente está indo para uma visita técnica. O que é uma visita técnica dentro do casamento, do evento? A visita técnica é quando, geralmente a cerimonialista, se o casal contrata a cerimonialista, porque é muito prudente que contrate, o cerimonialista organiza uma reunião com todos os fornecedores do casamento, principalmente o pessoal que vai trabalhar na cerimônia e na festa. Para organizar as logísticas, para fazer o reconhecimento do espaço, principalmente a gente que é músico, ver onde tem pontos de energia, ver se a gente vai precisar levar a extensão e outros detalhes. Então, a visita técnica serve para isso. Ela é marcada, geralmente, uns 15 dias antes, até 15 dias antes do casamento. Hoje, a gente está 19 de junho de 2019. A gente está indo para uma visita técnica do casamento da Camila e do Bruno. Eles vão se casar no dia 20 de julho do mês que vem. Então, 30 dias antes, que é um período bem confortável para a gente fazer a reunião e alterar o que precisar. O casamento deles vai ser um casamento gigante, muito bonito. Musicalmente, está sensacional. A gente vai ter teclado, quarteto de cordas, duas vozes, dois trompetes, percussão, acordeon, violão. Está sensacional a cerimônia deles. E a gente vai ter a banda PH, que é a nossa banda baile, para a festa. Com toda a galera também. Estrutura de palco, iluminação, com guitarra, baixo, batera, sanfona, quatro cantores. Uma banda sensacional que a gente faz para baile. Então, é muito importante a gente ver onde vai ficar a parte da cerimônia. Porque é uma quantidade considerável de músicos. E também a parte da festa. A festa a gente vai tocar, serão seis horas de evento. Três horas de música ao vivo e três horas de ambiente. A gente vai entrar às nove horas da noite. O casamento deles começa às quatro, a cerimônia. Vai até meia-noite. Então, a gente combinou com a Camila para a gente fazer a banda a partir das 21 horas para finalizar com a banda. Para ser animação mais para o final da festa, que a galera já jantou, já está tranquila. É só curtir. Então, a gente vai ver alguns pontos importantes agora. Então, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês como que é o espaço. Vai ser um espaço Lago Esmeralda aqui em Itu, no interior do estado de São Paulo. Um espaço maravilhoso, encantador para quem quer casar no campo. E daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como vai ser, tudo bem? Bora lá.